O ciclista desobedeceu a ordem de parada da Guarda Civil Municipal em Barginha e causou tumulto e perigo durante uma perseguição. Teve... Olha aqui que é gente aqui, hein? Olha só o tanto de gente que a polícia fazendo a perseguição, você vai ver agora. E aqui tem uma... Tava o pessoal na procissão e teve a perseguição. Uma loucura, uma verdadeira loucura. Olha, até no meio da procissão você não tem tranquilidade, você está na procissão, você está na procissão de repente, uma perseguição. Não respeitam nem o final de semana que foi um final de semana santo. Olha, põe no ar. Tudo aconteceu durante uma procissão perto da Igreja do Rosário em Barginha. Segundo a Guarda Civil Municipal, um motociclista de 19 anos que estava com um garupa de 27, teria desobedecido a ordem de parada dos guardas. O suspeito bloqueou a passagem e ainda causou perigo ao arremessar a moto em direção aos fiéis. Nesse momento, um dos guardas precisou se jogar contra o veículo para evitar dano maior aos fiéis no local. Segundo a polícia, o motociclista foi preso em flagrante. Ele não possui habilitação e ainda recebeu multa por desobedecer a ordem de parada e colocar em risco os pedestres na via. Ainda segundo a guarda, o jovem alegou que não parou porque não é habilitado e pensou que seria uma blitz. Então vamos lá. Ah, eu não parei porque não sou habilitação.